Tá precisando de alguma coisa? Tô. Pode falar. Eu queria carminho, Zaquila. Carminho? E ou você vai usar isso agora? Não é da sua conta. E você fala de baixo que eu não quero que esse povo todo ouça. Tá certo. É só carminho ou você vai querer mais alguma coisa? Um espelhinho. Desses bem baratinho. Tá aí o espelho e o carminho. Tá bom esse ou você quer o mais maior? Não, tá bom. Escuta, Zaquil. Eu não trouxe dinheiro. Você marca pra mim e eu lhe pago logo. Vai lá, eu marco. Você não comente com ninguém que eu tive aqui comprando essas coisas. E eu ia comentar com quem? Pode ir sossegada. Tá bom. Entenda, Zaquila. Entenda. É, ela tá ficando mais bonita que a irmã. E Tomé é mesmo um bocó que vai acabar perdendo as duas. Eu não devia ter prometido pra Tina que ia levar ela pra Vila da Mata. Não precisa se preocupar, Dona Generosa. Ela vai tentar, o senhor. Não tem perigo, não. Essa menina tá de parte com o diabo, Tomé. Não fala assim dela, Dona Generosa. A Tina é uma boa moça. Ai, tá vendo? Você já tá defendendo ela. Não tô defendendo ninguém, não. Eu só não acerto a senhora ficar falando assim dela. Não, você vai ver que eu tenho razão. Depois não venha se queixar. A senhora não se preocupe. Se ela me atentar, eu joga lá fora da garota. Essa noite eu sonhei de novo com a roça. Sonhei que ela tava vortando. Mas tava bonita que só vendo. Tava com o vestido branco comprido. Que nem se fosse vestido de noiva. E tava com uma flor no nosso cabelo. Que nem ela usava quando tava aqui. E o que mais? Bom, ela chegou perto de mim e perguntou pra você. Ela falou, mãe, cadê o Tomé? Diga pra ele que eu vou vortar. E vou vortar pra ele. A senhora tá inventando esse sonho, Dona Generosa. Eu? Eu? Ora! Imagine! Tomé, eu juro pra minha santinha. A senhora não precisa ficar inventando essas coisas. Só pra não me esquecer dela. Não precisa. Ele nunca que vai esquecer a minha rosa. Nunca. Você pode me explicar que história é essa? Qual história? Não se faça de desentendido, Luiz. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Escuta, papai. Eu não mandei o senhor trazer a pequetita pra cá. E também não autorizei o senhor a oficializar nenhum noivado em meu nome. Na carta você me disse que estava de acordo comigo. E que achava mesmo que ela seria a esposa ideal pra você. Eu estava um pouco confuso, papai. Me sentindo solitário. Eu nunca devia ter escrito aquilo. Não devia, mas escreveu. Eu não sei com que cara eu vou dizer a pequetita que você não quer mais honrar-se. É compromisso. O senhor firmou esse compromisso em meu nome por sua conta e risco. Eu não tenho nada a ver com isso. Escuta aqui, Luiz. A pequetita é uma excelente pessoa. Estão chovendo pretendentes pra ela. Teve até um tal de Mr. Brown que eu conheci que queria a todo custo de esposá-la. Eu sei. Ela me escreveu dizendo. Mas então, Luiz. Filho, você não vai encontrar uma mulher como pequetita. Ela tem todos os predicados necessários pra lhe fazer feliz. O senhor tem razão, papai. A pequetita dará uma excelente esposa. Pra quem amá-la. Eu não amo. E o doutor Luiz, você tinha? O que é que tem, doutor Luiz? Você sabe se ele arranjou alguma namorada por aqui? Olha, e como é que ele arranjasse a noiva da senhora? E a zuca? Mas o que é que tem a zuca? Você disse que ele e ela andavam juntos a cavalo. Claro, eles cavalgavam juntos de vez em quando. Mas isso não quer dizer que os dois tenham namorado, não é mesmo? Você tem certeza, Ritinha? Quer dizer, você tem certeza que não houve nada mais importante entre os dois? O que é isso? Torei